Boa tarde meus amigos do grupo Rockstar Discos e CDs, a loja que tem uns leilão mais variado da internet. E aí galera, hoje tá maravilhoso, muita coisa rara. Olha esse Tim Maia aí que maravilha. Vamos ver o que vai rolar no nosso leilão. Olha aí galera, Tim Maia, a capa tá bem feia, viu? O disco tá rodando perfeito, sem pular nada, viu galera? Testado e aprovado aqui, beleza? Continuando, Amado Batista, difícil aparecer disco dele, viu galera? Vocês aproveitam. Coletânea Top Gun, do filme, maravilhoso. Esse aqui é o Wings, top, maravilhosa essa banda, né? Banda do Paul McCartney, Wings. David Sanborn, música instrumental, muito bom. Sucesso é Pagode, esse aqui é uma coletâneazinha, manda as músicas na hora, viu galera? Eduardo Ducec, descasso, zerado, viu galera? Bang Bang a Italiana, esse aqui é música de faroeste de filme, né? Muito bom, viu galera? Mais um David Sanborn, Luiz Gonzaga, o clássico, Asa Branca. Grupo Molejo, esse aqui é Pagode, né? Molejo, molejão, o que se fala, né? Ivan Lins, top, um dos primeirão, viu galera? Descasso. Banda Axé 2000, AGP, esse aqui é bem dificinho de achar, viu galera? Vocês aproveitam. Bet Guzo, esse aqui bem raro, viu galera? Bet Guzo, Marina, top, esse aqui é clássico, né? Marina cantou demais, né galera? Pizerra da Silva, clássico também, muito bom. David Sanborn, hoje temos três do David Sanborn, quem gosta aproveita, galera. Alcione, esse aqui bem rarinho também, top. Music Power, Cacoletana, é uma das músicas na hora, viu galera? Estúpido Cupido, novela, esse aqui é a versão nacional, tem as músicas Banho de Lua, né? Muito bom, viu galera? Diana, Ronaldo Adriano, muita coisa diferente hoje, vocês aproveitem. Ó, The Bash of Bridge, maravilhoso esse álbum, ô bandinha boa, ah, da Alecia. Benito de Paula, clássico também. Betty Carvalho, esse aqui bem rarinho, viu galera? Vocês aproveitem aí. Os Fevers, clássico também, muito bom. Esse aqui é o One Hand I Make It Big. Galera, esse aqui é o que canta que é a música, Carol Whisper, não sei se vocês estão lembrados, eu vou mandar ela, tá? Muito boa, maravilhoso, ó. Johnny Memphis, Valdick Soriano, esse aqui é uma raridade galera, ó. Vocês ficam duros aí, aproveitem. O Melhor dos Fantásticos, volume 8. Aí Roberto Mendes, ó, você tem a coleção. Esse aqui é só música boa, viu galera? Fábio Júnior deve ser um dos primeiros, ó, bem raro. Esse aqui também, Agnal Timóteo, já tava bem novinho, ó. Vocês aproveitem, aqui é o lugar de achar raridade. Esse da Alcione aqui deve ser o primeiro, ó. Não sei dizer certinho, mas ele é bem raro, viu galera? Vocês ficam durmo, moçada. Roberto Carlos, esse aqui é o que canta a música, que tem a música É Preciso Saber Viver, deixa eu ver se é isso. É isso mesmo, é ó. Top, viu galera, ó. Vocês aproveitam, ó. Vamp Internacional, trilha de novela. String Love, coletânea foda, muito boa. Jorge Aragão, clássico e raro esse aqui, viu galera, ó. Vocês aproveitam. Arca de Noé também, esse aqui galera, que vinha pra gente recortar, ó. Não sei se vocês estão lembrados desse disco. É um disco bem raro, bem bacana, tem muita coisa boa. Seu Valência, Elis, Toquinho. Muito bom, viu galera, ó. Zeca Pagodinho, ó. Até que eu tava novo aí galera, ó. Raridade. Balão Mágico, esse aqui é o que tem a música super fantástico, viu? Clássico, né? É, Grand Prix, esse aqui é Soul, galera, ó. Tô falando uma diferenciada, muito bom, viu galera. Esse aqui já é uma trilha de novela que tem música do Roberto e do Erasmo Carlos, ó. Esse aqui é muito rápido, gente. Esse aqui vocês vão achar fácil não. Aproveita. Moacir Franco, difícil de achar os discos dele, né? Elvis Presley, Bruy Havaiano, descasso do filme, né? Muito bom. Coletano e Ward-Words, tem Michael Jackson e esse monte de cantor famoso aí, né? Fagner, não pode faltar. Nelson Gonçalves, hein, moto, ó. Aproveita, ó. Mais um da Alcione, ó. Vocês ficam durmoçada. Grupo Fundo de Quintal. James Taylor, muita coisa boa. Ó isso aqui, galera, ó. Carlos Galhardo, isso aqui é raro com boca. Ó, delícia, raridade. Ó, música clássica, ba. Clássica, toca muito, né, velho? Tocou, né? Greasy. Isso aqui é uma coletânea muito boa também, hein? Maravilhoso. Esse aqui é Jorge Ben e Gilberto Gil junto, galera, ó. É bom demais, né? É da Alícia, ó. Milton Nascimento, da Alícia Pura. Léo Jaime, ó, maravilha. Hit Parade, uma coletânea bem foda. Mais um do Fagner. Bartogaleno, raridade. E pra fechar, com música de bandolinha, ó. Viva Jacob. Beleza, galera? Gostou do vídeo? Então agora chegou a hora de curtir. Vamos pra todo mundo apertar no botãozinho do joinha aí, pra curtir. E fazer a inscrição no canal, beleza, galera? Vamos começar hoje mais cedo, 8 horas. Hoje são mais vinis, então vamos começar mais cedo. Tá bom, galerinha? Tamo junto aí. Muito obrigado. Até mais tarde. Uhul!